Eu comecei a gravar o áudio e eu não tava gravando o vídeo Bom, então vamos começar com a banana pela metade Quem tá comendo essa banana? Não, não sou eu É a Leia, eu trouxe ela pra fazer o vídeo comigo hoje Né minha bonitinha? Pum, 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 deu oi pro pessoal da martinha da batinha Assim Ela vai me ajudar a fazer o vídeo hoje Pra a gente tá bonitinha aqui Você comeu a metade também. Eu ajudei um pouco. Não esquece de deixar o teu like nesse vídeo. A gente vai compartilhar para a gente chegar em 50 mil logo e comprar um tristinho. E se inscrever no canal. E se não vai compartilhar para a gente chegar em 60 mil. E se inscrever no canal. Então, eu já vou compartilhar. Não, 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 não. Então check me out, let's go. Ai gente, ela é muito fofa. E é um bichinho muito lindo. Ei, vou comer mais. Você falou que quer me ajudar? Eu vou comer essa banana. Eu vou comer mais. Eu vou comer mais. Eu vou comer mais. Eu vou comer mais. Eu vou comer essa banana. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 14, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 15, 16, 16, 17, 18, 18, 19, 20. O que mais? Eu como banana então, né? O que? O que? O esse aqui era pra ser com ela, mas tá diferente, sabe? Ela tá muito a fim de comer Vou pôr ela no chão então E ela vem no próximo Você não sabe guardar as coisas não? Quantos anos você tem? Você tem um ano já? Mas é assim? Eu preciso comer? Ok, para a caminha dela Foi para a caminha dela com o brócolis Eu comi já a metade do meu pico Eu acho que tem um pouco de frio Eu vou pegar uma um pouco mais Eu vou pegar um pouco mais Então, vamos lá. Vou aguentar comendo tudo isso. Tem um monte de salada aqui. Adivinha quem veio pedir mais brócolis? Eu adoro brócolis. Próxima vez, eu vou posicionar a câmera da caminha dela. E aí vai ser mais fácil porque ela gosta de pegar as coisas com a boquinha e comer sozinha. E aí vai ser mais fácil. O que é isso? Vamos lá. Eu vou fazer um pouco mais Eu vou fazer um pouco mais Eu vou fazer um pouco mais O que é isso? Acabou a minha coca Acabou o brócolis, cara Tem tomate aqui que é É Quem tem filho Totó Vai, vai Desculpa não ter vindo Ontem Prometo ficar mais perto de você Te ajudar a dormir Te ajudar a dormir Eu ainda Não esqueci De contar a história Eu vou contar Na verdade eu vou trazer alguém especial Pra contar Então Só aguarde Eu vou ficando por aqui Mas Amanhã Tô de volta Fica bem Se cuida E Turma bem Eu espero que você tenha Relaxado um pouquinho com esse vídeo Boa noite Boa noite Boa noite Meu oitinho Tchau Tchau Tchau